Música Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série Eu sou o Luke Smith e hoje eu vou fazer uma listinha aqui pra vocês de 6 séries que não estão na Netflix Que nunca entraram e provavelmente nunca vão entrar, mas que são ótimas séries, são muito boas e vale muito a pena assistir Talvez você esteja se perguntando por que eu vou passar uma lista de séries boas se nem está na Netflix só pra dificultar a vida de vocês Não, não é esse o caso, eu tenho uma solução que eu vou falar pra vocês no final do vídeo de como vocês podem assistir essas séries Então fica aqui comigo, vamos falar sobre essa listinha primeiro e aí no final do vídeo eu falo como é que você faz pra assistir cada uma delas A primeira série que eu por muito tempo não entendia o porquê que nunca entrou na Netflix é The Big Bang Theory Que é uma série que conta a história de 4 amigos nerds, mas tipo muito nerd, aqueles nerds ao extremo, que acompanham tudo do mundo nerd Que são bem na deles assim e tal, são muito inteligentes e trabalham numa empresa de tecnologia e um monte de coisas Um é físico teórico, outro é mecânico engenheiro, tem um... cada um tem uma profissão bem nerd Eles tem uma vida comum, a rotina deles, tem sempre um dia da semana que eles param pra ficar jogando videogame Eles tem uma rotina tranquila até que um dia no outro lado do corredor, em frente ao apartamento principal ali da série Se muda uma menina e aí começa a mexer um pouquinho com esse grupo porque fica vizinha né, fica porta a porta com eles E ela tá tentando ser atriz, ela não é uma cientista como eles Então por causa dessa diferença de... profissões, talvez Ela acaba mudando muito a rotina deles, tanto que um dos 4 amigos ali acaba se apaixonando por ela E isso estraga todo o rolê deles direto e enfim, rende várias cenas engraçadas, é uma série de comédia Estou explicando aqui pra você que nunca ouviu falar ou nunca parou pra ver o que se trata The Big Bang Theory E é claro que isso eu tô falando na primeira temporada, já tá na décima primeira, são 11 temporadas Então muita coisa mudou de lá pra cá, mas todos os personagens ainda estão lá e ainda continua sendo muito engraçada Continua tendo muita audiência nos Estados Unidos E por que que nunca veio pra Netflix, cara? Por que uma série tão boa, que eu amo tanto, que eu acompanho sempre? Porque a série é da CBS, que é um canal lá dos Estados Unidos E lá eles tem um serviço on-demand da CBS Que é mais ou menos tipo HBO Go, da HBO, que tem aqui no Brasil É mais ou menos esse esquema, tipo a Fox Premium da Fox Eles tem um negócio desse também, da CBS lá nos Estados Unidos E lá é exibido The Big Bang Theory Tem que comprar ou tem que alugar, não tenho certeza Mas lá tem no catálogo deles E por isso que eles não liberam pra Netflix Só que esse serviço não tem aqui no Brasil, né? Então nós brasileiros, nos ferramos Porque eles não liberaram pra Netflix nem lá nem aqui Poderia liberar pelo menos pro catálogo brasileiro, né? Mas nem isso que fizeram New neighbor? Evidentemente Significant improvement over the old neighbor 200-pound transvestite with a skin condition? Yes, she is Oh, hi 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 Hi? We não me interromper, nós vivemos across the hall Oh, that's nice Oh, no, we não vive together I mean, we vive together, but in separate heterosexual bedrooms Oh, ok, well Guess I'm your new neighbor Penny Oh, Leonard Sheldon Hi 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 Well, uh Oh, welcome to the building Oh, thank you Maybe we can have coffee sometime Oh, great 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 Well, uh, bye 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 Should we have invited her for lunch? No, we're going to start season 2 of Battlestar Galactica We already watched the season 2 DVDs Not with commentary Outra série também muito boa que deveria ter entrado na Netflix Mas até hoje também não foi É Mr. Robot Que conta a história do Elliot Anderson Ele é um hacker ativista Ele é contra várias coisas que acontecem no mundo Principalmente ali nos Estados Unidos Que é onde rola toda a série E ele é chamado pra participar de um grupo chamado Fuck Society Ou F Society Que é um grupo de hackers ativistas Que estão tentando derrubar algumas coisas do governo E também uma empresa muito grande Uma corporação muito grande lá Chamada E-Corp Que eles chamam de Evil Corp Que é uma empresa de tecnologia muito grande E eles Teve um determinado momento da história deles Que teve uma falha lá da empresa E acabou prejudicando muito o meio ambiente Um rio lá E matou a maior galera E tipo, eles cagaram Deram um dinheiro pro governo Abafaram a história E ficou por isso mesmo E aí os hackers estão putos com isso também Estão tentando derrubar essa empresa por causa disso E algumas pessoas do governo Enfim São hackers ativistas Pessoas que estão tentando fazer alguma coisa Pra melhorar o mundo que eles vivem E derrubar as pessoas que destroem o mundo que eles vivem também E mano, é uma série muito louca Porque não é aquela série de ação Mas é uma série mais pensativa Mais tranquila Só que ainda assim ela é muito louca Eu não gosto muito de pensar direito assim na série Mas essa é muito boa, cara É muito legal E no final da primeira temporada Tem um plot twist Que mano, explode sua mente Você tem duas reações A primeira você faz E a segunda reação é essa Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Porque começa tudo a fazer sentido, tá ligado? Porque depois que tem a revelação do final da primeira temporada Tudo começa a fazer sentido Não que antes não faça Faz um sentido Só que depois que você tem essa revelação Faz mais sentido ainda Você fala Caramba É isso Então por isso que isso e isso e isso acontecia Mano, é muito louco Muito louco mesmo E na segunda temporada também tem um plot twist bem legal Uma revelação muito boa Não é tão boa quanto a primeira Mas ainda assim muda o todo sentido da segunda temporada no final E já teve a terceira também Que eu ainda não assisti Mas disseram que foi incrível Então eu preciso assistir logo pra saber O que eu vou te dizer é o segredo Há um grupo poderoso de pessoas Outro que estão segredo correndo o mundo Eu estou falando sobre os caras Que ninguém sabe sobre os caras que são invisíveis Os caras de 1% Os caras que jogam Deus sem permissão E agora eu acho que eles seguem me Employee número ER280652 Just a regular cybersecurity engineer Mas eu sou um vigilante hacker por noite O que se você for set a motion A single biggest incident Of wealth redistribution In history A terceira série que deveria também ter chegado aqui pela Netflix Mas nunca veio foi Smallville As aventuras do Superboy Que, mano, eu nunca assisti Mas a Bia já assistiu Ela falou pra mim Ela falou que é uma série muito louca E eu lembro que passava muito no SBT De tarde, os domingos Eu via uma cena ou outra Mas nunca me interessei tanto Só que é uma série que, velho Todo mundo que assistiu ama É uma série mundialmente conhecida Era muito boa E conta a história do Clark Kent Antes dele virar o Superman Ele era adolescente ali mais ou menos As aventuras do Superboy Ele tava descobrindo como usar os poderes dele Descobriram algumas coisas que ele podia fazer Que ele não sabia Ele vai se descobrindo Até o dia que ele se torna de fato o Superman Que é mais ou menos quando termina a série E teve 10 temporadas de muito sucesso Nossa, tem muitos comentários bons sobre ela A Netflix não pegou Não sei porquê Essa série é da Warner É metade da Warner É metade da DCW Que é o canal lá dos Estados Unidos Que não tem uma coisa a ver com a outra DCW é uma coisa A Warner é outra DCW não é canal da Warner Só pra deixar bem claro pra vocês E cada uma dessas duas produtoras Tem um pouquinho de direitos Sobre a Smallville A DCW Ela tem um contrato muito bom com a Netflix Eles tem muita coisa colocada lá No catálogo Só que a Warner não tanto Não sei porquê Agora eu não sei se a Warner Que não quer liberar a Smallville Ou a Netflix Que nunca teve interesse em comprar Mas seria bem interessante ter uma série Eu nunca assisti Mas se tivesse na Netflix Eu provavelmente começaria Porque é uma facilidade né gente Tá lá, já tem a Netflix Só abre, põe o botão E escolha minha série Eu sei que muitas coisas eu baixo Muitas coisas eu assisto online Já expliquei isso pra vocês Só que pra começar uma série Se tiver na Netflix Pra mim é muito mais fácil Depois que eu já gostei Já me apeguei Aí é mais fácil de eu ir atrás Aí é melhor Meu tempo é mais bem aproveitado Quando eu gasto com isso Entendeu? Mas eu gastar tempo Pra ir atrás de uma série Que não tá na Netflix É muito raro Smallville As aventuras do Superboy Não tem a Netflix Não tem a Netflix Não tem a Netflix Que não tem a Netflix Outra série que deveria estar lá na Netflix Mas não está por motivos óbvios Essa é bem mais óbvia do que as outras É Game of Thrones Vou explicar bem rápido aqui pra vocês Game of Thrones eu não sei explicar a série Não vou saber explicar porque ela é muito complexa Mas basicamente são sete reinos Cada reino tem a pessoa que cuida do reino E tem um rei que cuida de todos os reinos Que manda em todos os reinos E esse rei que mandava antigamente Tomaram, porque ser rei é hereditário Você passa pra sua família Só que teve um reino passado que cuidava da porra toda Que foi tirado do trono pra um outro rei É esse outro rei que começa comandando na série Aí tem a família dele lá comandando Aí tem a família dos Stark que tinha uma aliança Mas que tem um determinado momento da série que eles acabam tretando E em segundo plano, pelo menos no começo da série Tem os herdeiros daquele primeiro rei que eu falei pra vocês antes Que nunca apareceu na série Mas que nos livros conta mais a história dele Os filhos desse rei querem tomar o trono que é deles por direito Então eles começam a juntar uma galera Pra tentar essa rebelião Basicamente isso Acontece muito mais coisa É muito mais complexo É muito mais da hora do que isso a série Só que é da HBO Então coisas da HBO nunca vão vir pra Netflix Porque são concorrentes A HBO tem a HBO Go agora Mais forte do que nunca Então nunca vai acontecer Quer dizer, nunca, não vou dizer nunca Mas tem 0,0002% de chance de acontecer Se a HBO decidir começar a distribuir um pouco mais seus produtos Pra ganhar um pouco mais de dinheiro Se for comparar assinantes da Netflix com assinantes da HBO Go A HBO Go não tem ninguém Ou se eles decidirem de fato cancelar a HBO Go E ficar só com o canal HBO mesmo E começar a distribuir os produtos Não sei Mas pode acontecer? Pode Vai acontecer? Duvido muito E eu coloquei Game of Thrones aqui Pra representar todas as outras séries da HBO Porque senão a lista ia ficar só séries da HBO Mas Game of Thrones está representando o True Detective West Road Qual mais tem lá? The Sopranos Tem um monte de séries boas na HBO E na HBO Go Que nunca irão pra Netflix Por ser In the name of Robert of the House Baratheon Lord of the Seven Kingdoms I, Eddard Sentis you to die The King rides for Winterfair With the Queen And all the rest of them Lord Eddard Stark I would name you the Hand of the King We were meant to rule together You worry too much You should be the Hand of the King Everyone who isn't us Is an enemy I want to go home They took it from us We go home With an army There's a war coming, Ned I don't know when I don't know who we'll be fighting But it's coming Who but you can protect the King? I'll try to keep you alive For her sake Winter is coming This one will belong And dark things will come with you You were trained to follow I was trained to kill My dear brother There are times you make me wonder Whose side you're on You kill me Your brother's a dead man I know they did it In my bones I know it Do you think honour keeps them in line? Do you think it's honour that's keeping the peace? It's fear Fear and blood When winter does come Gods help us all If we're not ready Mais outra série aqui Que também seria muito legal Ter na Netflix Que é uma série animada Dessa vez Pra representar Todas as outras séries animadas Que não estão por lá É Os Simpsons Ah, que animação da hora, velho Quem não gosta de Simpsons, mano? Não dá pra explicar muito Simpsons, né? É uma animação de comédia Que conta a história de uma família Vivendo o cotidiano da família, assim Coisas que acontecem No dia a dia de qualquer outra família Claro, de um jeito mais exagerado De um jeito bem mais engraçado Fazendo sátiras de coisas que acontecem no mundo O Simpsons é auto-explicável Todo mundo já assistiu pelo menos um episódio de Simpsons na vida Até porque passa na Band Ou passava um tempo atrás Não sei se ainda passa É inexplicável porque que nunca foi pra Netflix Porque é da Fox Eu não sei se tem na Fox Premium Talvez tenha Mas, mano, quem assiste? Quem assina a Fox Premium? Só pra assistir coisa da Fox As pessoas assinam uma TV a cabo Que já vem com a Fox E com o login da TV a cabo As pessoas assistem a Fox Premium Mas ninguém assina só a Fox Premium Difícil, velho Mas enfim, nem sei se tem lá Mas mesmo que não tenha A Fox não quer liberar pra nenhum outro serviço de streaming Nem Netflix, nem Amazon, nem Hulu Nem HBO Não quer liberar pra ninguém É a galinha dos ovos de ouro da Fox E eles não querem fazer isso Então também é outra que dificilmente vai entrar por lá Mas é uma pena Porque o Simpsons é muito bom, velho É muito da hora Até os episódios que você não dá risada Você gosta de assistir Porque é interessante É sempre gostoso Mas enfim Vamos continuar assistindo na Band Enquanto estiver na Band Se é que ainda tem na Band Né, Band? Hora de trabalhar Mal sabem eles que vou sair mais cedo Pra visitar a cervejaria Entrar às nove e sair às cinco É o que eu pretendo Não desconfiam de nada Bom, tá na hora Depois, cervejaria Eu falei isso Eu só pensei Eu tenho que inventar uma coisa Homer, você vai à cervejaria da... E por último Pra fechar essa lista Uma outra série de comédia Que eu gostaria muito de assistir Mas que eu também ainda não vi Que é Seinfeld Seinfeld é da NBC Ou da CBS Mas eu acho que é da NBC Mano, também Não tem muita explicação Do porquê que nunca foi pra Netflix Se for da CBS É mais ou menos o mesmo critério Que é utilizado para Batman Theory Que eles tem o Service On Demand lá E eles não querem liberar Se for da NBC Não sei Porque Friends também é da NBC E tá umas dez temporadas lá Há muito tempo E eu espero que continue pra sempre Então é inexplicável Mas o que é Seinfeld, né? É mais ou menos Friends Só que um pouco mais antigo Contar a história Acho que é cinco amigos Na casa ali dos 20, 25, 30 anos Vivendo situações do cotidiano, né? Os problemas que a gente vive normalmente E inclusive Há boatos Ouvi boatos, né? Reza a lenda Que foi a série inspiração Pra criar Friends Até onde isso é verdade Não sabemos Mas são séries sim Muito parecidas E não duvido que seja verdade Dizem que a série é muito legal, cara Que dá pra dar muita risada Que é muito boa Só que eu nunca fui atrás Pelo mesmo motivo que eu não fui de Smallville Sabe? Não é uma série que eu conheço Então pra eu começar a ir atrás Ter que baixar E fazer um monte de coisa Já me dá preguiça Já prefiro ligar a Netflix E reassistir Friends Mas Se tivesse na Netflix Eu acho que eu já teria assistido Ou no mínimo começado Eu gostaria muito Inclusive Essa também série Representa várias outras de comédias Como The Office, por exemplo A outra versão lá Que é a mais engraçada Que tem oito temporadas Nunca assisti Porque não tem facilidade Não tá na Netflix Se tivesse Talvez já tivesse assistido Só que The Office Eu acho que já teve Um tempo atrás E saiu Não tenho certeza Mas Seinfeld nunca entrou Inexplicavelmente Que legal Essa foi a lista Tal, não sei o que Um monte de série Ah, da hora Série de comédia Série disso, série daquilo E só fez vocês passarem à vontade Como é que vocês fazem agora Pra assistir Essas séries que eu passei pra vocês Simples Tem uma solução No vídeo que eu passei ontem Que se você ainda não assistiu Vou deixar no card aqui em cima Que eu ensino Como é que você assiste série online Como é que você baixa Como é que você assiste no celular O aplicativo Que dá pra você usar pra isso Muito bom, inclusive Então É só ir lá no vídeo de ontem Que você vai ver O que eu tô explicando lá Passo a passo Tipo um tutorial Passo a passo Cada coisinha que você precisa fazer Pra assistir essas séries Todas vocês vão encontrar por lá Então cola no vídeo de ontem Pra você ver Como é que você faz Pra ver essa série Se ficou com vontade de alguma E deixa aqui nos comentários Alguma outra série Que você gosta muito Mas que não tá na Netflix Pode ser uma que tava e saiu Pode ser uma que nunca entrou Deixa aqui nos comentários Pra eu saber também As séries que vocês gostariam Que eu estivesse por lá E se você gostou dessa lista Gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu gostei Aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Nessa bolinha Se você ainda não é inscrito E vem se tornar um apoiador Aqui do canal também A partir de um real por mês E desfrutar de vários benefícios Que tem De sorteio de camiseta De um monte de coisa Participar do grupo Facebook Tem um monte de coisas Bem legais pra vocês É só clicar nesse quadradinho Mais aqui em cima Vai lá visitar o blog Também www.minhavideomassérie.com Que tem alguns artigos Sobre séries lá E são coisas diferentes Do que vocês veem aqui no canal Então não é nada Muito repetitivo É só ir lá no blog O link tá aqui no card também Obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Até a próxima E valeu